Alô Timon! Felipe Andrade vem aí com novas ideias, com novos projetos. Vamos renovar com Felipe Andrade 12.300! Eu sou Felipe Andrade, sou jovem, tenho 27 anos e estou colocando meu nome a primeira vez à disposição a uma vaga na Câmara Municipal de Timon. Sou filiado ao Partido Democrático Trabalhista há 11 anos, onde eu sou secretário-geral da Juventude Socialista do PDT pelo Maranhão. Sou mais 12.300, sou Felipe Andrade. Muitas ações para a juventude. Sou mais 12.300, sou Felipe Andrade. Eu quero fazer juntamente com cada um de vocês o mandato popular. E eu vou explicar como nós vamos fazer esse mandato popular. Em janeiro, assim que eu assumir, com a ajuda de vocês, eu vou fazer reuniões de 15 em 15 dias nesses bairros de Timon, tanto na zona urbana quanto na zona rural, para ouvir cada população de Timon. Com 12.300 eu vou. 12.300 meu vereador. 12.300 tem respeito ao povo. 12.300 representa o novo. Com 12.300 eu vou. Então, amigos timonenses, dia 2 de outubro, votem Felipe Andrade 12.300 e Luciano Leitor 40 para juntos continuarmos o progresso de Timon. Vamos votar em Felipe Andrade. Ele é o 12.300. Tem respeito ao povo, porque agora é a vez do novo.